Bom dia turminha do Infantil 3, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha, hoje segunda-feira. Como foi o final de semana de vocês? Vocês aproveitaram grudadinhos com o papai ou com a mamãe ou com os irmãozinhos? Eu acho que sim. Então, vamos lá cantar uma linda canção do Bom Dia? Vamos lá? Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu irmão. Com paz e com sorriso cantarei essa canção. Dó, ré, mi, fá, pá, pá. Dó, ré, dó, ré, ré, ré. Dó, só, fá, mi, mi, mi. Dó, ré, mi, fá, pá, pá. As flores lá no campo, as nuvens lá no céu. No rio vai passando o meu barquinho de papel. Dó, ré, mi, fá, pá, pá. Dó, ré, dó, ré, ré, ré. Dó, só, fá, mi, mi, mi. Dó, ré, mi, fá, pá, pá. Muito bem! Agora, pega a sua Bíblia e com a ajuda do papai ou da mamãe, vamos ler o versículo da semana. Tio One já está com a Bíblia dela aqui, ó. Vamos lá? Está em Salmos 139, versículo 14. Vamos ler juntos? Vamos ler de novo? Eu te louvo porque me fizestes de maneira especial e admirável. O Senhor, Ele nos fez de uma maneira especial. Cada um de nós somos únicos. Cada um com o seu jeitinho. Cada um da sua forma. O Senhor nos fez únicos. E isso é algo admirável. E melhor ainda é saber que Ele nos ama do nosso jeitinho. Então, agora, vamos marcar no nosso calendário? Então, vamos lá. Pega o calendário da mamãe e do papai e vamos marcar juntos, tá bom? Hoje é segunda-feira, dia 1. Faz o numeralzinho 1. Hum, muito bem! Hoje é segunda-feira 1. Vamos lá? Segunda-feira, dia 1º de junho de 2020. Olha só! O mês de maio, ele já passou. Agora, nós estamos no mês de junho. Então, vamos lá de novo? Dia 1º de junho de 2020. Muito bem! Hoje, a aulinha, ela é especial. Vamos falar sobre algo que vocês adoram e que eu sei que todo mundo gosta. Eu, a tia Wani, ama. Nós vamos falar sobre passeios. Vocês gostam de passear? Eu acho que sim. Eu tenho certeza que vocês gostam de passear. Então, nós vamos falar também dos meios de transporte. Olha só! Olha de que que essa menina e essa mamãe estão indo. Elas estão indo de moto passear ou indo para a escola, não é? Vamos ver outra imagem? Eles estão passeando, olha só! De bicicleta! Vocês gostam de passear de bicicleta? Sim? Agora, vamos para mais um tipo de passeio. Olha só! Um passeio de ônibus, não é? E agora, mais um. Qual será esse? Olha só! Essa família está passeando de quê? De carro. Muito bem! Então, vocês gostam de passear? Para quais lugares vocês gostam de ir? Nós podemos passear tanto de dia como à noite. De dia, nós podemos ir para a praia, nós podemos ir para a escola, não é verdade? E à noite, a gente pode ir para o parquinho, a gente pode brincar com nossos coleguinhas no parquinho. E a gente também pode ir à igreja, não é? E fazer um passeio bem gostoso com a família. Então, agora, vocês vão fazer uma atividade muito legal. Essa atividade, vocês vão desenhar o passeio favorito de vocês. O lugar mais legal que vocês já foram passear. E vocês vão desenhar de que vocês foram para esse passeio. Se vocês foram de carro, ou se vocês foram de ônibus, ou de bicicleta, ou se vocês foram de moto. Vocês vão desenhar, tá bom? Um beijo e até a próxima aulinha.